o pessoal olha aqui o jeito que a minha mãe gosta do arrozinho dela gosta de tudo misturado batata doce batatinha geló olha aqui aí hoje eu coloquei um pedacinho de friteiro lombo de porco e coloquei no meio também ó desse jeito que ela gosta da comida dela ela já é idosa né todo mundo conhece minha mãe né e os amigos do canal aí ela gosta assim ó a comidinha dela aí hoje eu acrescentei um lombinho de porco para ver se ela come porque ela não tá gostando de de carne essas coisas assim aí ela gosta assim ó tudo misturado aí eu faço bem faz o dinho e ela come aí eu acho que eu vou até colocar mais um pouquinho de água porque achando que vai ficar meio durinho aí ela filhinha dela tem que ser mais e mais mole nossa tem cenourinha lombinho de porco batatinha batata doce gelózinho aí é assim a comidinha da minha mãe eu vou fritar uma banana ela gosta de banana também é assim o almoço da minha mãe fique com deus se vocês gostar compartilha se não for inscrito se inscreva pessoal vê o vídeo todo tudo me ajudar com deus beijo e aí